Na noite da última terça-feira, aconteceu mais uma edição do Prêmio Multishow no Rio de Janeiro. A premiação reuniu grandes nomes da música brasileira em um evento de celebração e diversas apresentações. Anitta, Simone Simaria, Pablo Vittar, Nego do Borel, Mayari Maraíza, Luan Santana, Joelma, entre outros artistas, subiram ao palco e divertiram o público. Como nos últimos anos, o destaque da noite foi a poderosa Anitta, que venceu em três categorias, Melhor Cantora, Música Chiclete Que Foi Louca, em que divide os locais com Simone Simaria e Melhor Música. A cantora carioca ainda protagonizou uma performance grandiosa. Em Paradinha, levou ao palco um balé diversificado, com dançarinos deficientes físicos, plus size e diferentes gerações. Música